Música Tá aí o primeiro erro que se comete Celular hoje, da mesma forma que ele te ajuda Ele é o maior inimigo seu Tira toda a sua atenção Você perde a noção total da leitura do teu ambiente Música Música Segundo erro Chegando no carro E aí que ela se dá conta que a chave não está com ela E aí vai procurar a chave Obviamente vai perder aqui segundos preciosos Quando ela já podia estar vindo com a chave na mão Entrar no carro, dar a partida e ir embora Música 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 E aí, tá perdendo tempo ajustando a música? Isso é o outro erro Entrou no carro, dá a partida e vai embora Deixa pra colocar o rádio depois Deixa pra conferir o WhatsApp depois Dependendo da situação, não bota nem o cinto de segurança Sai do local e depois coloca o cinto de segurança O mais rápido que você sair daqui O mais seguro você vai estar Música Música